O que é a precariedade? Basicamente porque a precariedade está aí e está aí para durar, e está-se a agravar cada vez mais. Nós estamos a assistir a ataques diários àquilo que são os direitos sociais e laborais dos portugueses e, neste momento, estas pessoas não estavam a ser defendidas no espaço público e no espaço político. E, portanto, tem uma importância cada vez maior de nós unirmos e organizarmos para defender os nossos direitos e só podemos fazer isso todos juntos. Quanto mais formos, mais poder vamos ter para melhorar as nossas condições de vida. Passamos a ser uma associação com caráter nacional, com sedes permanentes em Lisboa e no Porto, mas que depois também consegue agir muito nas localidades mais pequenas e consegue fazer com que as pessoas se sintam mais acompanhadas e mais protegidas, porque deixam de sentir que estão sozinhas a lutar contra uma grande estrutura que já está montada. E passam a ter elas próprias também uma estrutura que está lá para lhes dar apoio, para tirar dúvidas e, basicamente, para tudo o que precisarem, porque, neste momento, os precários são exatamente isso. São precários. Não têm onde se agarrar e não têm peso para poderem ter uma reivindicação laboral, para poderem exigir os seus direitos, porque muito facilmente são despedidos e perdem toda e qualquer fonte de rendimento. Portanto, estão numa posição muito fragilizada. Quantos mais formos e quanto mais unidos estivermos, mais peso nós vamos ter na vida pública, na vida social, na vida política e, portanto, também muito mais peso vamos ter na vida privada das pessoas. Nós, a passarmos a ser uma associação, deixamos de ser um movimento pequeno, feito por um grupo de pessoas que estavam muito centralizadas e a trabalharem de uma forma muito próxima, para passarmos a ter uma estrutura muito maior. Passamos a ter uma direção que vai conseguir coordenar, de forma mais alargada, diferentes grupos de trabalho, que, portanto, vai poder canalizar de uma maneira mais eficaz os diferentes tipos de apoio que recebermos, seja, por exemplo, em termos de comunicação, de criarmos o blog, a newsletter, de começarmos a editar livros, panfletos, termos uma maior proponderância também a nível político, de apresentarmos mais propostas de lei e uma intervenção que realmente beneficie a vida diária das pessoas. A precariedade é uma luta de todos, é uma doença que nos atinge a todos, mesmo que não seja diretamente, pode atingir algum membro da nossa família. A criação desta associação, penso que vai ser importante, porque vai permitir que as pessoas realmente se juntem e, como nós podemos ver historicamente, as coisas, as grandes mudanças são feitas quando as pessoas realmente se juntam. e a criação desta associação, penso que tem um bocado essa finalidade de aglomerar o maior número de pessoas possível e tornar esta luta cada vez mais global. E, realmente, tentar pressionar, tentar fazer com que os nossos governantes parem um bocado e olhem para aquilo que se está a passar, para as pessoas que estão a afetar e para o futuro que estão a pôr em causa. Vamos ter, então, uma parte da apresentação pública, que começa às cinco da tarde, para a qual todos estão convidados. Vamos ter várias apresentações feitas por personalidades públicas que estão ligadas a várias áreas de intervenção, ou seja, de jornalismo, de espetáculo, etc. e que nos vão explicar um bocadinho de que forma é que a precariedade está a generalizar-se na nossa sociedade e vão particularizar para várias áreas. Penso que vai ser muito interessante. Essas intervenções vão ser interrompidas com pequenas performances e depois vamos continuar, vai haver jantar, e vamos continuar para a noite com festa para tentarmos mostrar que nem tudo está perdido e que ainda há esperança no futuro e que, se estivermos todos juntos, conseguimos não só estar a lutar por condições melhores de vida, como também estarmos a divertir enquanto debatemos estas questões. E as pessoas vão ter a oportunidade de, quando vierem à festa, se inscreverem como sócios dos precários inflexíveis. E ficarem-nos a conhecer também um pouco melhor e exporem também as suas ideias. Exatamente. Acho que é uma boa oportunidade. Vai ser basicamente um espaço de partilha, de reflexão e de início de movimento para o futuro.